No capítulo desta sexta-feira na novela Caverna Encantada, Fafá consegue um patrocinador para Norma e Elisa, mas Norma recusa assinar, alegando que o benefício não está à altura dela. Pilar flagra André e Felipe colando. César entra no colégio com uma roupa cheia de pelos e as crianças acreditam que sejam lobisomem. A André explica para Pilar que os amigos estavam com problemas com Felipe e por isso tinha que trocar a prova com ele. Elisa e Norma ficam famosas e até aparecem no telejornal. Tá na hora! Fãs de MC Normaliza e DJ Eloque invadem o colégio. Thomas sai para um encontro com Cristina. Fãs de MC Normaliza e DJ Eloque invadem o colégio. Fãs de MC Normaliza e DJ Eloque invadem o colégio. Fãs de MC Normaliza e DJ Eloque invadem o colégio.